O ROR NO HOSPITAL Horror no hospital. Ah, esse é meio longo, hein? Mas eu acho que esse aqui é muito louco. Vamos lá. O moço que nos conta o relato. Este relato foi dado por meu irmão, é isso? Numa noite de um tempo atrás. Ele trabalha à noite em um enorme hospital antigo de uma cidade, fundado na década de 20. Lá existem diversos setores, espalhados em alguns prédios. Inclusive, conta-se que havia, muito tempo atrás, isolamento para leprosos, que na maioria das vezes morriam lá. Talvez por ser muito antigo, muitas histórias são narradas por funcionários e até por pacientes desse hospital. Pois bem, em um de seus prédios funciona no subsolo, exatamente abaixo das alas de tratamento intensivo, o necrotério. Contigo a esse, há o chamado DML, que é o Departamento de Material de Limpeza. Uma saleta onde os funcionários da limpeza transitam a todo instante, bem como uma sala de enfermagem e outras que não vêm ao caso. As salas do subsolo são dispostas como que ao redor de um salão de livre trânsito para todas as suas portas. O necrotério serve apenas para guardar eventuais corpos de recém-falecidos que lá ficam por pouco tempo, que lá ficam por pouco tempo, até serem caminhados convenientemente e raramente fica muito tempo ocupado. É rápido o negócio lá. O acesso a esse subsolo, vindo do andar de cima, é feito por uma rampa descendente em forma de L. Quando você faz a curva do corredor mal iluminado, dá de cara exatamente com a porta sempre aberta do necrotério, ao fundo do salão. Descrito o local, vamos à ocorrência. A funcionária da limpeza, após difícil e longa recuperação do choque sofrido, contou que estava limpando o corredor em forma de L de cima para baixo, em direção ao salão do subsolo. Após completar a limpeza do subsolo, guardou o material de limpeza no DML e caminhou rumo à saída. Ao se aproximar da rampa, deparou-se com uma mancha vermelho escura no chão. Estranhou, olhou para os lados, intrigada, indagando de onde poderia ter surgido aquela enigmática poça. Olhou para o teto para averiguar possível vazamento. Nada. Não tinha explicação, ainda mais porque havia acabado de limpar tudo. Como obrigação dela era manter tudo em ordem, voltou a saleta de materiais, pegou o necessário e foi dar cabo daquela mancha usando um pano úmido, balde e rodo. Esfregou, esfregou e a mancha não saiu. Tirou o pano do rodo, agachou, tentou retirá-lo usando a força das mãos. Conseguiu limpar aquele líquido escuro e viscoso. Levantou-se e logo atrás dela percebeu outra mancha igual. Fez a mesma coisa da outra, esfregando com vigor. O silêncio do local era perturbador. O único som eram os movimentos de seu esforço contra a misteriosa mancha vermelha. As manchas foram aparecendo seguidamente como uma trilha e afastando-a cada vez mais da rampa de saída e encaminhando-o a funcionar em direção ao necrotério. Já próxima de sua entrada, de costas para ele, agachou-se para efetuar a limpeza e sentiu como se alguém passasse rente às suas costas, ainda que sem som algum. Aquele vento típico de quando alguém passa muito perto do nosso corpo, um calafrio imediato varou a coluna dela de alto abaixo. Sentiu um cheiro de coisa podre, bolorenta. Ainda agachada de costas para o necrotério, levantou a cabeça e olhou à sua frente em direção à saída, para a rampa em forma de L. Não consigo imaginar o que eu faria no lugar dela. Certamente meus nervos ficariam paralisados e eu teria uma síncope. Viu, olhando para ela, uma mulher ou algo parecido. Horrível. A estatura média, corpo esquelético, típico de quem padece de moléstia grave há muito tempo. No rosto, rasgava um corte ou uma cicatriz aberta que desfigurava desde o canto da boca até o olho direito e passando acima dele. A cabeça inclinada para o ombro esquerdo, ossudo, revelava ainda mais a ferida no lado direito da face, emoldurada com cabelos pesados e desgrenhados. Cobrindo o corpo macerado, uma espécie de mortalha tenebrosa, semi-transparente, completava a imagem sombria. O olho esquerdo do espectro, único preservado, de um tom verde esbranquiçado, era como um dínamo a condensar toda aquela energia sufocante, arrebatando as forças da infeliz faxineira que afitou. O rasgo ao lado direito da boca revelava uma parte dos dentes enegrecidos e do imenso corte vertia aquele sangue vermelho escuro, escorrendo pela face direita, pescoço e tingindo parte da mortalha até o chão, onde nova poça se formava sem tocar os pés daquele cero repilante, que pairava a poucos centímetros do solo. Olha a cena! O terror que se seguiu ao primeiro impacto da surpresa de saber que não estava só foi violentíssimo. Nos últimos instantes de lucidez, sabia que não podia sair, já que o vulto guardava o acesso à rampa de saída. Sua única opção foi correr para a sala do necrotério vazio e de lá gritar com todas as restantes forças do pulmão em busca de socorro. Antes do desfalecimento iminente. Os funcionários que acorreram aos gritos angustiados ninguém encontraram, a não ser a pobre moça, cujo corpo sem cor tremia vertiginosamente em compasso com palavras desconectas e inconscientes emitidas pela boca trêmula e roxa, que se calou logo em seguida. Levaram-na para imediato socorro ao piso superior, restando apenas duas companheiras de serviço, que se apressaram a recolher o material sujo no meio do salão. Dadas as circunstâncias, não notaram uma única poça logo à frente da rampa. Tampouco indagaram sobre a natureza da sujeira vermelha escura no pano utilizado pela desafortunada faxineira. Olha, na noite que ela me contou isso, inclusive outros incidentes desse tipo vividos por ele próprio naquele hospital, Ah, na noite que ele me contou isso, o irmão, né, porque foi o irmão que contou isso pra ele, pro moço que nos conta esse relato. Na noite em que ele me contou isso, inclusive outros incidentes desse tipo vividos por ele próprio naquele hospital, acordei de madrugada e fiquei imaginando aquela mulher horrorosa com sangue vazando da cara e não consegui mais dormir. Também, gente, que cena horrível, que visão horrível. Então, ela tinha um rasgo na boca, assim, ó, será que, porque ele falou ali que é um hospital bem antigo, inclusive tinha uma ala de leprosos, naquela época, né, na década de 20, é isso que ele falou? Fundado na década de 20, é, será que não era um paciente aí de uma época que tinha, aí, ranceníase não controlada e saiu parte daqui, daqui, pegou o olho? Ai, sei lá, sei que... Eu, hein, coitada daquela faxineira!